A sua entrega é total Você não pôde mais adiar Jesus chegou ao seu coração Chamou por seu nome e você atendeu Algumas lágrimas viram E vão lavando qualquer temor O Santo Espírito está aqui Me abraçar e me diga o quanto esperou Tua vida vai desabrochar Vai sorrir, vai cantar Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho apagar Deus vai limpar Seu amanhã me trouxer Tenho temor e estuprida Se pesar Jesus ao seu lado vai estar Pra completar Pra completar O que cometou Tua vida Tua vida vai desabrochar Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir O que não estará Amar Você não estará E não estará Sozinho apagar Deus vai amparar Deus vai amparar Deus vai amparar